Vem jogando a sonda, vem jogando a sonda bebê É o cara MC, mulher, que eu tô chegado É, ah, pode ir Pode sonda, bebê Pega a visão aí, mulher, que hoje eu tô um doido Com fechar esse cabaré com uma lote no bolso Peguei o trago no canto e viajei na maninha Eu sou o rei do cabaré e tu é a rainha Me chamou de bebê maldito e ficou molhadinha Nós vir meninas, tem o parrinho da putaria Muito obrigado, mas agora virei puta Oi rainha do cavaré Beijou galas, solta, vem quicando no meu pau Pode comer, pode comer, pode comer Vem quicando, vem quicando, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando no meu pau A W tem na base, só tá lançando cachorrada, não é cachorro Vem quicando, vem quicando, vem quicando, vem quicando no meu pau Pode escutar, bebê Pega a visão aí, mulher, que hoje eu tô um dojo Não fecha esse cabaré com malote no bolso Perei um trago no canto, viajei na manhã Eu sou o rei do cabaré e tu é rainha Me chamou de bebê maldito e ficou molhadinha Você meninas, teu painho da putaria Muito obrigado, mas agora virei puta Oi rainha do cavaré Beijou galas, solta, vem quicando no meu pau Beijo galas, solta, vem quicando no meu pau Então você quer nessa farinha A favela vem ser pro setor A favela vem ser pro setor